A posse e o manhoso, só curte a furacão Só camelo do mocego, pás pás mulher do lotadão Já falou da raimunda, popozão e da magrinha Salta o moce que eu tô lembrando da gordinha Já falou da raimunda, popozão e da magrinha Salta o moce que eu tô lembrando da gordinha A posse e o manhoso, só curte a furacão Só camelo do mocego, pás pás mulher do lotadão Já falou da raimunda, popozão e da magrinha Salta o moce que eu tô lembrando da gordinha Já falou da raimunda, popozão e da magrinha Salta o moce que eu tô lembrando da gordinha Cozinha, cozinha, co-gordinha, co-gordinha Cozinha, co-gordinha, co-gordinha, co-gordinha A posse e o manhoso, só curte a furacão Só camelo do mocego, pás pás mulher do lotadão Já falou da raimunda, popozão e da magrinha Salta o moce que eu tô lembrando da gordinha Cozinha, co-gordinha, co-gordinha, co-gordinha Salta o moce que eu tô lembrando da gordinha